Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Joshua trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez aqui trazendo uma gameplay de Point Blank Point Blank aqui, mentira galera, esse aqui é o Counter Strike Point Blank E essa versão aqui é uma versão mais nova que saiu e ela é mais legal que aquela que eu postei porque ela já vem com alguns mapas prontos e também vem com quase todas as armas do PB Como faço pra baixar, Joshua? Galera, é bem fácil mesmo pra baixar Eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo aí do download Basta você clicar em download, se eu não me engano o arquivo tem 590 MB, eu acho que é 590 MB E quando ele terminar de baixar galera, é só você extrair, aí vai aparecer a pasta Counter Strike Você abre a pasta Counter Strike, aí você executa o PB Launch, que é o jogo e vai abrir isso aqui Vai abrir essa parte aqui e você pode jogar tranquilamente Eu vou criar aqui uma sala pra gente jogar Deixa eu criar aqui, vem com alguns mapas aqui como eu falei Vem com Luxvile, Guggenhall, Crackdown, Kickpoint, eu não sei qual é esse Kickpoint aqui Eu vou ver O Old Library, Midzone, Miss Station e Red Rock O Kickpoint, qual é esse mapa Kickpoint? Eu não me lembro Depois eu vou ver Galera, vamos jogar aqui no Old Library Deixa eu colocar aqui uns Boots Deixa eu ver se dá aqui, colocar 5 Boots E vamos lá Vamos jogar Apareceu aqui Luxvile Eu não escolhi Luxvile Ok, jogar de Terror Dessa vez eu vou jogar de 120 aqui Eu nunca joguei de 120 Eu joguei acho que uma vez 120 no PB Vou jogar de 120 aqui Mas é só 100 de HP mesmo Então não Não apareceu nenhum boot aqui pra mim Mesmo que eu coloquei lá Então vamos ver as armas aqui galera Você aperta Vem aqui quando tiver aparecendo o carrinho ali na tela Aperta T E você escolhe a arma que você quer aqui Vamos aqui de... Cadê não? Essa não Aperta P de novo Cadê? T Cadê o carrinho? Não tá aparecendo Aqui o carrinho Deixa eu ver aqui Vamos pegar uma P90 aqui A P90 tem até mira aqui pra você ver Que é bem legal Tem até mira E se os boots não aparecerem galera Você pode adicionar os boots aqui Como no CS mesmo Você vem aqui Aperta H Aperta H vai aparecer isso aqui Aí você vem aqui Boot menu local Boot numbers E adicionar Boot Aqui Vou adicionar um Conta terrorista E já apareceu lá Agora a gente vai comprar nossa arma A gente vai um X1 aqui contra O Wopper Vamos X1 contra o Wopper aqui E você pode adicionar quantos Quantos Contas terroristas você quiser Até o limite Você pode adicionar Adicionei outro lá Deixa eu comprar minha arma aqui agora Eu vou de Cris aqui A Cris é bem legal Galera A Cris você aperta B Aí vira Vira 2 também Quando você aperta o B Também vira 2 E vamos ficar jogando O Mock ali Nossa O cara não deixou nem eu Sair da base Deixa eu comprar aqui Outra arma Tem faca também Aqui Como vocês podem ver Vou comprar a Mock aqui Essa Mock é meio estranha Vamos ver aqui Vou de P90 agora Vou ver se esses caras vão Cadê esse maldito Cadê esse maldito galera O mapa é bem legal né Parece mesmo com Nossa o cara Qual é essa arma que esse cara me matou Que eu não sei O cara tá de Hacker galera O Bush tá de Hacker A gente tá de Bazuca aí Tá me matando esse maldito É Eu vou de Alliance agora Tem a Alliance Tem a Hang Master Eu tenho a Alliance Tem a Hang Master Eu vou de Hang Master Vamos ver aqui A Hang Master Aparece um pouco né É pra aparecer né Cadê esses dois infelizes Tem dois infelizes agora Pode ser Ah galera Esses boots Estão no X-PAD Na moral Eles não deixam Nem sair da base Eu não sei Mas é o HCS Deixa eu ver aqui Um hit Eu comprei a K1 Na moral K1 hein Ninguém merece Deixa eu ir de Aug Aqui Aug é meio estranho Ae 120 Opa Matei o 120 galera 120 cone Eu vou ter 120 não Ah não morre O legal é que tem as miras das armas né Você pode mirar Já que no CS normal Não dá pra mirar Deixa eu comprar outra arma aqui Deixa eu ver aqui Outra Vamos de P90 MCS MCD Ó MCD é legal A mira dela já Barulho também Nossa Mas não dá headshot Não dá headshot galera Como vocês podem ver E esses boots Estão me dando um tiro E eu tô morrendo Eu achei bem legal Se eu aqui Vou de a Leão Agora Olha a Leãoz é bonita A Leãoz parece com a Leãoz mesmo É bonito mesmo É esse jogo é bem legal Pra O cara tá subindo aqui Ah galera Eu tenho que matar esse cara uma vez Eu tô morrendo pra esse cara Eu tenho que matar esse Up uma vez Eu só vou parar de jogar Quando eu matar esse Up aqui Esse cara já me perdi Perdi a paciência É como eu tava falando É bom pra jogar Quando o PB tiver manutenção Né Não tem nada pra fazer Toma maldito Não Não foi o Up Esse Up aqui é Não velho Olha esse Up Esse Up é hack Na moral Que maldito velho Não Quando vocês verem Quando vocês Virem esse Up aqui Jogando com vocês Pode denunciar ele Suporte que ele é hack O cara não morre Olha o Up ali Agora o outro matou Me cercaram 2 barra 8 Aqui no CSPB E Eu ainda vou matar alguém De ali Eu matei Como eu falei Eu só vou parar Quando eu matar o Up Aquele maldito Tu vai morrer Meu maldito Ah na moral O Up Não deixa nenhum mirar O Up Não deixa nenhum mirar Eu vou te matar Seu maldito Que você não Você não vai escapar De mim não Ah eu vou correr Então galera O link tá na descrição Do vídeo Pra vocês baixarem É bem fácil É só baixar E instalar Não dá nada Opa Tiro lindo Ah eu tenho que matar Esse Up Sai Onde Ah matei Matei o Up E é porque ele tava parado Matei os dois Ganhei uma Então é isso galera Eu só queria trazer Esse novo Esse novo Contstrike Contblank Aqui pra vocês É bem legal Os mapos são bem Bem parecidos O mesmo Dá de você subir Aqui Naquela parte Do Old Liberty Dá de você subir Aqui também Quebrar os vídeos Bem legal mesmo Então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Clique em gostei Isso me ajudou bastante Se você não é inscrito Se inscreve no canal Que você vai Dando uma força Bem grande Pra mim trazer Alguns vídeos Pra vocês E não se esqueçam De participar Do sorteio de cash Que tá rolando aí Então é isso galera Valeu Falou Um abraço Fui Morre Opa maldito Eu vou continuar aqui Tentando matar Esse Opa maldito Falou Opa maldito